Flamengo vai recorrer da decisão do STJD, Léo Ortiz pede foco total no jogo de domingo, mas também né Léo, é o que restou pro Flamengo no ano né, se não focar em domingo vai focar no que né, jornalista critica a atitude de Gabigol em Flamengo e Fluminense, a gente teve também o Bagri né, o Bagri Neto provocando aí o Flamengo mais uma vez antes aí do jogo decisivo da Copa do Brasil, o que resta pra eles né, sempre provocar o Flamengo, Diego Ribas se posicionou sobre o retorno ao mais querido do mundo né, ele que é sempre cogitado né, com a possibilidade de retornar ao Flamengo, ainda mais com a saída do Marcos Braz no final do ano, essas e outras informações você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, convido você a seguir, curtir, compartilhar, eu vou chegar daquele jeito, fala galera, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Flamete, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, não Petinho, Petinho, você não tá vendo mal não, tá embaçado você mesmo, ó, tá muito embaçado mesmo, agora tá normal, e o Papa tá embaçado, é isso aí, Petinho tá comigo, Renan, a gente tá indo pra São Paulo, tem decisão da Copa do Brasil e você também pode viajar né, com a Milesses Sport, tá aí no comentário fixado, também lembrar que todos os patrocinadores estão no comentário fixado e você pode abrir sua conta agora na Flabet, com até 600 de bônus no primeiro depósito, ative o seu bônus antes de depositar, então acessa agora aí, tá tudo aí no comentário fixado, a Flabet, é a Bet 100% rubro-negra, a Bet da nação, bem, vamos lá, todos os patrocinadores estão aí no comentário fixado, é só você acessar ou seguir, tá tudo aí explicado. Eu vou começar aqui falando sobre o recurso do Flamengo no STJD após a suspensão absurda, esdrúxula, vergonhosa, do Alcaraz, né, contra tudo e contra todos, eles querem de todas as formas prejudicar o Flamengo, isso fica claro, né, a gente percebe na atitude dessa, desse julgamento aí do STJD, né, ele sofreu a punição aí severa e o superior então Tribunal de Justiça Desportiva puniu o jogador quatro jogos após a briga no jogo contra o Corinthians e, desse modo, o Flamengo pretende recorrer à Justiça para amenizar a punição do jogador. O STJD enquadrou Carlos Alcaraz no artigo 254A por agressão diante do Corinthians na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, não interfere na escalação dele nesse domingo pela Copa do Brasil. O atleta, então, está fora dos próximos quatro jogos do Brasileirão e está livre aí para jogar na Copa do Brasil no domingo. Eu tenho que procurar saber, mas como ele já cumpriu um, parece que são mais três, não é isso? São mais três, né, então ele já cumpriu um, tá? É, caso... Já cumpriu um e o Roberto, exatamente, ele tem mais um. Então, ele está livre para jogar a Copa do Brasil, caso não consiga o recurso aí, Alcaraz não enfrenta a Juventude Internacional e Cruzeiro. Colocaram na matéria aqui, né, do Coluna, que o Atlético Mineiro também. Eu vou depois checar isso aqui, mas no meu entender, quatro jogos de punição, você exclui o que você já cumpriu, tá? É, não chega a deixar de atuar contra o Atlético Mineiro, o jogo de volta, no primeiro jogo a gente ganhou de quatro deles lá no... na Arena Galo Cego. O próximo jogo está marcado para o dia 26 de outubro no Maracanã, 31ª rodada da competição por pontos corridos, né, o Flamengo, então, encara o Corinthians pela Copa do Brasil e, na sequência, o Flamengo encara aí o Juventude e pode ser, né, que com recurso aí o Flamengo consiga que o Alcaraz esteja em campo, mas vai ter que depender desse recurso do Flamengo, tá? Jogo Flamengo e Corinthians no domingo, às 16h, na Neoquímica Arena, volta da semifinal da Copa do Brasil, você vai acompanhar na rede Multiflar, né, e a gente sabe que o Flamengo tem a vantagem do empate, venceu o primeiro jogo 1x0, era para ter sido mais, fomos operados no Maracanã e tem que abrir o olho. Essa punição do Alcaraz já mostra que a gente tem que estar ligado de olho aberto porque eles vão operar o Flamengo. O Flamengo ontem tentaram de todas as formas operar o Flamengo, operaram, né, o Flamengo mesmo, o Flamengo no segundo tempo muito mal, mas o Flamengo ontem foi operado, claramente operado, né, então eu acho importante a gente falar que eles vão tentar prejudicar o Flamengo, mais uma vez, também na Copa do Brasil, tá, a gente tem que estar sabendo que a arbitragem, ainda mais com o Daronco, né, Daronco, fala, Tônia. O impedimento que deram contra o Flamengo ontem e o impedimento que anularam o Gabigol é piada. Piada, piada, o Flamengo tá sendo operado, né, mas, tudo bem, fez um péssimo segundo tempo, mas o Flamengo tá sendo operado. Olha, após aí a derrota, o Léo Ortiz lamentou o resultado e já mirou na semifinal aí contra o Corinthians, lógico que não é bom, a gente ressaltou a importância de vencer pra dar confiança pra domingo, agora é juntar os cacos, ver o que a gente errou, o que a gente acertou e focar no domingo, que tem uma grande decisão pra gente tentar sair com a classificação, né, em entrevista aí ao Premier, ele ainda falou, é difícil, é distante, mas a gente tem que jogar jogo a jogo. Agora, a gente quer focar principalmente na Copa do Brasil, que tem uma decisão domingo, depois pensar jogo a jogo, buscando a vitória a cada jogo e ver o que vai acontecer no fim, tá, então o... a gente vendo aí o Léo Ortiz, né, pedindo foco total, né, mas também é o que restou o Flamengo nesse momento, né, o Flamengo que inacreditavelmente tava em todas as competições, liderando o brasileiro, tava bem na Libertadores, depois da primeira fase ruim, mas tava bem na Libertadores, tava nas oitavas e tal, aquela coisa toda. Chegou nas quartas, tava ainda liderando o brasileiro de uma hora pra outra, praticamente sem chance no brasileiro, eliminado na Libertadores e só resta a Copa do Brasil ou depois uma briga por vaga direta na Libertadores. Uma loucura o Flamengo, com o elenco que tem, né, passar por essa situação. A gente, então, tem aqui uma outra notícia pra passar pra vocês, olha só, o... O... o Gabigol, né, não participou de nenhum gol nos últimos 12 jogos. Esses dados são muito importantes. Então, é... o Gabigol em 12 jogos, 5 como titular, foram 0 gols, 0 assistências, cara, é muito ruim, são números muito ruins do Gabigol. São números muito ruins do Gabigol. 573 minutos jogados, 3 grandes chances perdidas, 11 finalizações, 4 no gol, muito pouco. 4 passes decisivos, 11 impedimentos. Os números do Gabigol são assustadores, gente, assustadores. E a gente teve aqui uma matéria do lance, jornalista critica a atitude de Gabigol em Flamengo e Fluminense. Perdeu a noção, né, eles falam aqui o seguinte, ó, o Gabigol afinou na dividida com o Fábio, né, diminuiu o passo com medo, o Gabriel perdeu completamente a noção do impedimento. Tá sempre na banheira, né, o Renato Maurício Prado aí falando, né, reclamando do Gabriel, que o Gabriel não é mais o mesmo, né. E realmente, cara, o Gabigol ontem muito mal, a gente torce muito que o Gabigol se recupere, mas o que a gente viu em campo ontem foi desanimador, foi desanimador. Eu queria que tivesse sido melhor, porque o Petinho entrou com o Gabigol, né, Petinho? Tava tudo feliz, você falou até da chuteira dele, né? Muito feliz, eu falei assim pra ele, se vocês verem no meu Instagram, né, na foto, ele fica passando a mão no meu cabelo, porque o que eu falei no hino? Eu falei, ô Gabigol, eu pedi a chuteira da Mizuno, né, pra quem não sabe, ele é patrocinado pela Mizuno, ele começou a ser patrocinado agora, eu pedi dia das crianças por sua culpa. Aí ele começou a rir, passou a mão na minha cabeça e falou, tá certo, tá certo. Aí na entrada eu até falei pra ele, hoje você estreia a chuteira da Mizuno, não vai fazer dois gols, ele foi e falou, se Deus quiser. Uma pena que não fez, a gente torce demais pela recuperação do Gabigol. Petinho tava lá, entrou com o time, agradecer aí ao BRB que levou o Petinho, né? Foi o BRB? O BRB que fez a ação. Foi o BRB, foi o BRB que me levou no camarote, o Match Day, mas quem me botou pra entrar com o time foi a Flá TV. Que show, rapaz, tirou onda, tirou onda. Agradecimentos aí então à Flá TV. Olha só, o Kleber Xavier, o auxiliar do Tite, anunciou nesta sexta-feira que encerrou a parceria com o treinador e vai iniciar a carreira como técnico. O último trabalho da dupla aconteceu agora no Flamengo, e ele comunicou de desejo a sorte ao Kleber Xavier, mas se nem o auxiliar do Guardiola deu certo, né? Imagina do Tite, né? Desculpa a brincadeira, gente, mas é porque ele não tinha como perder a piada. Pô, o auxiliar do Guardiola não deu certo, o auxiliar do Tite, mas boa sorte. Kleber Xavier, não tem perseguição, não tem nada. Boa sorte, desejo boa sorte, mas eu acho que ele, na verdade, está saindo. Talvez ele tenha chance, porque, na verdade, ele está saindo. Quem o Tite queria de auxiliar mesmo e botava lá para treinar o time e tal, era o Matheus, né? Na prática, na teoria, era o Kleber. Na teoria, era o Kleber. Na teoria, era o Kleber, na prática, era o Titinho, né? Era o Matheus Bach. Vai ver que é por isso que o Kleber está saindo. Então, a gente deseja boa sorte ao Kleber aí, Kleber Xavier. Olha só, a gente teve aí o Neto provocando novamente o Flamengo. Ele, o Narigudo, eles vivem disso, né? O Bagri Neto. Vocês têm três títulos mundiais? Quem tem? O São Paulo. Vocês têm sete libertadores? Né? Querendo tirar onda com o Flamengo. É... Quem... Sabe... Não, sabe quem tem? O Independiente da Argentina. Mas aí, nenhum brasileiro tem. O Flamengo tem o mesmo número de libertadores que os principais campeões brasileiros, que o Corinthians não tem. O Corinthians tem uma. O Flamengo tem três. Palmeiras, teu rival, tem três. Né? São Paulo tem três. Santos tem três. Quer tirar onda. É o menor de São Paulo, ele quer tirar essa onda. Quer tirar essa onda. Adora tirar onda. Aí ele fala... Copas do Brasil, quantas tem o Grêmio? Cinco. Então, vocês não são os maiores. Vocês podem ser o maior número terceirizado de torcedores. Cara, você é ridículo. Você é ridículo, tá? Aí eu vou te falar o seguinte. Ele tenta falar que o Flamengo não tem mais títulos brasileiros, não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Libertadores. Tem igual, né? Libertadores, que é o mais importante. Não tem mais Mundial e não tem outras coisas mais. E não tem rebaixamento. É, mas faltou você falar isso. Perfeito. Faltou falar rebaixamento. Tomando tudo. Talvez o São Paulo chegue perto. Flamengo é o que tem mais. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Corinthians longe disso. Mas se for pra gente falar de rebaixamento, aí eu não tenho... Aí o assunto encerra. Encerra? Encerra. Assunto encerrado. Vamos colocar o rebaixamento na parada, que aí o assunto tá encerrado. Perfeita essa. Perfeita. Zero rebaixamento pro Flamengo, assunto encerrado. Não tem mais discussão, né? Então ele tentando provocar o Bagri Neto, tentando provocar o Flamengo. O Flamengo nunca, nunca vai ganhar uma discussão sobre isso. É o maior freguês do Flamengo. Agora eles estão naquele sonho de alguma coisa acontecer e o Corinthians vai passar. Pra eles falarem, pra eles tentarem dizer que... Ah, o Corinthians perderam duas Libertadores pra gente. Perderam a Copa do Brasil final pra gente. Aí agora, então eles, o Galo, o Vasco, qualquer um deles quer se vingar do Flamengo na Copa do Brasil. Já percebeu isso? Eles querem o Flamengo pra se vingar. Só que, cara, o Flamengo tá muito acima disso tudo. Tá muito acima disso tudo. De qualquer momentozinho que vocês acham que vão fazer um estardalhaço. Quem nunca come melado... Esse ditado a minha avó falava. Quem nunca come melado quando come se lambuza. Bem, o Diego Ribas aí... A gente sabe que tá sendo cogitado aí como possível reforço no departamento de futebol do Flamengo. A especulação aí de que ele poderia voltar ao clube como treinador ou integrante aí da comissão técnica. Ou até mesmo como um dirigente treinador. Não porque o Felipe Luiz já tá. Mas integrante ali do departamento de futebol, né? Como um gerente e tal. A escolha do Diego Ribas é não estar diretamente ligado ao futebol. Ligado ao futebol, tá? Ele opta por prosseguir com sua carreira como palestrante e comentarista de esportes. Demonstrando a grande contentamento com essa decisão. Apesar de muitos torcedores do Flamengo sonharem. Tem alguns contra, mas a maioria sonhar com o retorno dele ao Flamengo. É crucial respeitar a escolha do ex-atleta e respaldá-la com sua nova trajetória após a saída do clube, tá? Então, o Diego Ribas, matéria do lance aqui. Trazendo que ele já tomou a decisão de que ele quer continuar como comentarista e palestrante. Ele não quer, nesse momento, pelo menos agora, ele não quer trabalhar no Flamengo, tá? Essa é a resposta aí, segundo o jornal Lance. A resposta do Diego Ribas sobre trabalhar no Mengão. E aí, o que você acha? Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho. Deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Valeu, Petinho! Valeu, galera! E segue quem? Arroba Petinho 43 em todas as redes sociais, hein, galera? Em todas as redes sociais, é isso aí, tamo junto.